Tudo bem? Tudo bem, tudo joia Tudo joia, bom Então, primeiro, eu quero saber se vocês tem show, marcado, disco Qual o recado que você quer dar pra toda essa patotinha aí? Primeiro, disco, né? A gente tá procurando gravadora Quem tiver interessado nenhum na gente é só procurar Ótimo Show? Show O próximo agora tem dia 29 no Estação Madame Satran Ótimo Tem alguma coisa pra falar aqui, então? Não, apresenta a banda pra gente aí Aí, a banda é o seguinte O meu guarda-costas lá na bateria é o Tropeço O meu braço esquerdo é o Mirtigre E no meu braço direito, o meu amigo Luke Jones Demais esse baixo acústico Pili Gato Pili Gato? Ok, então Grilos, barulhento Vamos lá Olha a Luísa pra vocês Gostei de uma menina Chamada Ana Luísa Mas essa garota Pra mim nunca ligava Gostava de um rapaz Que era esquisito Andava rebolando Parecia um bonecão Ele era um bonecão Ele era um bonecão Ana Luísa, coitada Estava namorando um gay Quando lhe falei que dela eu gostava Ela me gostou Ela me gostou Me deu uma cortada Mas joguei uma praga Mas joguei uma praga E acho que pegou Pois ela descobriu E o rapaz desabantou Ele era um bonecão Ana Luísa, coitada Estava namorando um gay Agora ela esqueceu Do rapaz que era flor Estamos nos amando É mais do que amor Vamos passear E tomar sorvete Não fico mais em casa Me espetando de alfinete Agora é com o paizão Ando de bicicleta Dirigindo um avião Ando de bicicleta Dirigindo um avião Olha aí Mais uma Mais uma Grinhos barulhentos E Rockabilly Na beia Vamos lá Enquanto isso Me dá um gole Para matar a cena Olha aí Vocês estão gostando Vamos lá Então mais Rockabilly Rapaziada Vamos agitar O Rock and Roll Dos grilos barulhentos Olha aí É Guaraná Não é Não é O que vocês estão pensando Vem cá Vocês gostaram do modelinho Da gente aqui? É O casal que mais combina Neste mundo Ludin Forçada Minha garota Me tornou por uma viagem Fala aí Ordem Meu pior é que ela roubou O meu blood Que ela havia Virado de presente Que eu te comia Ótimo Ótimo A paz e eu marco Um bom Os olhos de gude Pensa como um louco No meio de anework Se desigualmente Resgatava o meu blood Que ela deve ter Não tanta gente Me limitava o meu blood E tomia Ótimo A paz e eu marco Ótimo O meu bigote Isso Isso A paz e a gente Corazão! Música 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 Música